Fala, Nutri! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui quem está falando é o Luan Lisboa, eu sou nutricionista, professor e palestrante. E aqui comigo você vai aprender a bioquímica de uma forma descomplicada e principalmente voltada para a prática do nutricionista. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante para mim, é muito importante para o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos entender a seguinte questão. Se o meu corpo faz glicose, se a gliconeogênese existe, por que então que eu preciso comer carboidrato? Por que eu preciso comer carboidrato se o meu corpo faz glicose? Bem, essa é uma dúvida pertinente, mas interessante. Entenda a seguinte questão. Algumas substâncias são utilizadas como precursores da gliconeogênese, ou neoglicogênese que é a mesma coisa. É a produção de glicose a partir de um componente que não é carboidrato, um componente não glicídico. Essa imagem de Leninger, essas duas imagens são de Leninger, ela mostra uma questão interessante. Nos animais, que é essa barrinha amarela aqui, os animais conseguem utilizar o lactato, aminoácidos glicogênicos e glicerol provenientes dos triglicerídeos. Então, esses são os três principais substratos para a geração de glicose, ou de sacarídeos, nos animais. E olha só que interessante. Esse lactato, quando ele é formado, ele é proveniente de uma glicose prévia. O glicerol é o que está lá no triacilglicerol, no triglicérides, que é uma quantidade limitada. Então, a depender da quantidade de glicose que o seu corpo precisa produzir, ele vai aumentar a mobilização de aminoácidos. E entenda, o papel básico de um aminoácido é formar proteína. Proteína tem uma função no nosso organismo, uma função importante. O papel básico de um aminoácido é fornecer nitrogênio para a biosíntese de compostos nitrogenados. Sempre que você força o seu organismo, privando ele de carboidrato, a fazer glicose, ele vai mobilizar lactato dos músculos, vai mobilizar glicerol, mas vai aumentar também a mobilização de aminoácidos para a geração de glicose. Então, quando isso acontece, esse aminoácido que deveria, a partir da sua função primordial, principal, ser utilizado para produzir uma proteína, ele vai ser desviado para a produção de glicose. Então, esse aminoácido deixa de ser aminoácido e passa a ser glicose. Logo, ele não vai mais estar disponível para a produção de uma proteína. E, principalmente, se você não adequa a ingestão de proteína na dieta, o que acontece? A disponibilidade de aminoácidos para a síntese proteica vai ser reduzida. E o pior, você pode aumentar a proteólise, a quebra de proteínas, para utilizar esses aminoácidos para fazer a glicose. Então, mesmo que o seu corpo faça a glicose, é muito importante você garantir uma ingestão adequada. Se houver excesso, obviamente, você vai engordar. Mas, se você ingerir uma quantidade adequada ao seu estilo de vida, às suas necessidades, à sua demanda, você vai fazer com que essa ingestão adequada diminua o catabolismo de proteínas. Olha só que interessante. E, professor, então podemos afirmar que os carboidratos são anticatabólicos? Exatamente. Então, ofertar carboidrato, mesmo que o seu corpo seja capaz de produzir, diminui a utilização de aminoácidos, que deveriam ser utilizados para a síntese de proteínas e compostos nitrogenados, para a síntese de glicose. Então, você poupa aminoácidos. Você poupa aminoácidos da dieta e poupa aminoácidos das suas proteínas corporais. Então, é muito importante você entender isso. Ah, eu só cortei carboidrato e meu corpo produz. Mas, qual o custo? A que custo o seu corpo produz carboidrato? Quem entenda? Sempre o seu corpo vai produzir. Você pode fazer uma dieta zero carboidrato, mas a sua glicemia dificilmente vai abaixo de 70 a 60. Dificilmente você vai ter uma hipoglicemia. Por quê? O seu fígado vai produzir glicose. Então, quando você priva carboidrato, o seu fígado vai fazer glicose. E ele pode fazer essa glicose a partir de aminoácidos. Então, o ideal seria você garantir quantidades adequadas, satisfatórias, não estou falando em excesso, para que você evite essa via em excesso, porque ela pode utilizar aminoácidos para a síntese de glicose. E isso gera um estresse metabólico absurdo. Esse é um dos motivos da adequação da ingestão proteica sempre que houver restrição de carbo. Não faz sentido você privar carboidrato e não adequar a ingestão proteica. Você pode aumentar o catabolismo de proteínas. E sempre que uma proteína é catabolizada, principalmente para produzir energia a partir desse aminoácido, para produzir glicose, aquela proteína perde a função. E ela tinha uma função importante para o seu organismo. Se você utiliza proteínas musculares, você perde a função muscular. Se você utiliza uma proteína metabólica, você perde a função metabólica daquela proteína. Então, o mais sensato é adequar a ingestão de carboidrato para evitar essa utilização de aminoácidos. Ou, se você fizer uma privação de carboidrato, adequar a ingestão proteica para repor esses possíveis aminoácidos que foram oxidados para geração de energia ou que foram utilizados para gerar glicose. Certo? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.